Solta o beat, hoje eu tô daquele jeito, aqui que faz na Ásia sangue bom, muito respeito Vem, bola aí, vem soltar pipa com nós, o vento tá responsa, ouça nossa voz Baixa, enrola, traz a três passadas, levanta a minha pipa, a rabiola tá armada Com carioquinha, mais fácil na ação, no tenteio O vento ajuda, né irmão, escuta um hello do maluco aqui do lado A xepa alvorota, só o ligeiro, tá ligado, os mano representam, a quebrada tá pesada Só cachorro louco, as linhas tão armada, vou pra cima, vou no corre, o vento tá da hora Mas se não tiver, tipo crack, faça história, aqui que peru representa pipa, tradição e arte Solta a pipa, faz parte Salve, quebrada, quando eu tô soltando pipa eu não quero saber de nada Salve, quebrada, tentei, já passei, minha linha tá fiada Salve, quebrada, quando eu tô soltando pipa minha mente tá focada Salve, quebrada Mas como eu cair na aqui, rapaziada Fala, quebrada, mas como eu cairno aqui, rapaziada Vamos Vai Vou cair, aqui ó O que é isso? Tem uma larga nao. Bem em cima da raja, ó, zica, sabe que ele vem? Bem, 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 bem. 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 Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. e a galáquia outra ali ó ela foi a paramos e você não tá bom é mais pico aqui é que você quer aquele lá cavarinho e não dá nada é importante que tá pego Mas rapaziada Tamo junto Fui Se inscreva no canal Deixe seu recado E não esqueça o sininho aqui do lado Cléber Maroles Pipa terapia Pipa todo dia Cléber Maroles Pipa vir aqui Ai caramba Tu vai passar Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, pai? Puxa aí, ó. Puxa aqui e já começa a enrolar, hein? Puxa aqui. 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 Puxa! Puxa aqui. Puxa aqui. pego papai quem que é vim para as novas bons sucessos aí tá pego papai pego papai nave hein vamos rolar a linha agora e é nóis pego papai mais um hein cheio de linha olha lá ela é nóis Vamos lá, vamos lá né rapaziada, senti ali hein é nóis rapaziada que nave hein mano que pão louco hein olha lá a linha rapaziada olha lá a linha papai será o passado rapaziada olha aqui a puta rolar um pouquinho assim ó depois eu vou enrolando ali ó olha aí gatinho não tinha pra brincar não ali ficou gritando com os moleque vim pegar e aí gay E aí O que é isso? aqui é uma passagem olha cheio de rininha olha cheio de rininha é um caban Ninguém aqui, saca as boas, olha que cemitério para esse cara aí, esticado aqui, olha para galera, teve a nave, na nave, show, olha a nave, e para as novas, bom sucesso, aí tiga patrinha, que apacia, tiga patrinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí! Veio mais um! E olha! Maravilha sapo rapaziada! Quem que é? Olha aí o pet! Feira sapo! Pego! Pego mais um hein! Pego mais um pedaço! Tá caída aqui! Não rola de aqui também! Estou! vamos fazer um fio para baixo colar a linha também mais um pouquinho de linha a gente pega aquele lá lotado agora mais esse papai logo jogado aqui ninguém viu, ele dá sapo do norte do pet petman dele mano logo dois da hora pego papai vai embora não sacodei ele está aqui de linha ele vem lá da vida sapo guardar né guardando é mostrar o fio para vocês aí aí você diga nas nove dois vamos rabialão lá hein tem um fio para guardar aqui né guarda ai, isso eu até vejo embaixo esse acabei de ficar aqui caído esse é o que veio primeiro tava olhando a gente fez pipa aqui é o nome dele é da casa verde é o pet e aquele é o bom sucesso a pipa não se sabe até gozando rapaziada é nóis a pipa ao vim aqui ó 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 e aí e aí Ei! Deixa cair, deixa cair! Deixa cair, deixa cair! Bem-vindo a conferir na palos. Olha lá! Show! Se inscreva no canal, deixe seu recado E não esqueça o sininho aqui do lado Cléber Maroles Pipa terapia, pipa todo dia Cléber Maroles